Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flora encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que a Lagoa de São Lourenço é o principal local de observação na Quinta do Lago? Na Lagoa de São Lourenço, na Quinta do Lago, existe um abrigo de madeira para observação de aves com dois pisos. Aqui é possível observar diversas espécies de aves aquáticas, muitas vezes a pequena distância. Algumas dessas aves são bastante difíceis de encontrar em Portugal, como os arro-comum, os arro-negrinha e o pato-de-vico-vermelho. E tu conhecias a Lagoa de São Lourenço?